Acho que as evidências são notórias, não é, Vera? Mas eu não sou psiquiatra nem o senhor. Eu também não, então. Mas o comportamento dele mostra uma instabilidade muito grande, um nível de agressividade, na maioria das vezes, uma agressividade despropositada, muito grande, aquilo não é normal, ele deveria procurar um tratamento. Em relação ao gabinete do ódio, foi isso aí que nós começamos a alertar o presidente, e dizer o seguinte, olha, a fabricação dessas notícias falsas, isso tudo, isso não pode estar dentro do Palácio, isso pode dar um impeachment. O senhor tem tanto medo de impeachment, vai deixar que o senhor se instale aqui? Mas a pressão que o Carlos Bolsonaro faz é tão grande e o presidente não consegue se contrapor ao filho. Ele não consegue, é como aquela criança que quer um presente no shopping, não ganha e sai rolando pelo chão, esperneando, e o pai não tem pulso suficiente para dar um basta naquilo. Então é mais ou menos o que acontece. Por quê? Um belo dia o Carlos me aparece com o nome de um delegado federal e de três agentes, que seria uma ABIN paralela, porque ele não confiava na ABIN. O general Heleno foi chamado, ficou preocupado com aquilo, mas o general Heleno não é de confrontos, e o assunto acabou ali com o general Santos Cruz e comigo, e nós aconselhamos ao presidente que não fizesse aquilo de maneira alguma, porque é muito pior que o gabinete do ódio, aquilo também seria motivo para impeachment. Eu não sei, depois eu saí, se isso for instalado ou não. Seria para quê?